O lançamento da FZ-15 aqui no Brasil foi um verdadeiro rebuliço, mas será que seria a melhor cartada da Yamaha aqui no Brasil? Ou melhor, com as últimas informações, a MT-15 seria uma moto que faria mais sentido no mercado brasileiro? Vamos discutir tudo nesse vídeo com dados que eu reuni aqui para vocês, beleza? Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tá? Hoje vamos debater sobre a FZ-15 que muitos dizem que é um projeto brasileiro e adora a MT-15, tá bom? Aqui no mercado brasileiro, se faria algum sentido aqui ou não. Muitas pessoas acham que a FZ-15 foi um erro da Yamaha por ela ter trazido a FZ-15 e não a MT-15, já que posteriormente ela trouxe a R-15 aqui no Brasil, tá bom? Então a gente vai discutir tudo isso nesse vídeo, tá bom? E falando de moto, você já sabe, né? Corretor Santana, aqui na descrição está o link do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícia que você vai ter um atendimento diferenciado. Afinal de contas, o Corretor Santana são mais de 30 anos aí no mercado ajudando muitas pessoas, tá bom? Eu assino embaixo, Corretor Santana. E também queria falar para vocês da Zappay, se você está com multas, licenciamento e IPVA atrasado, você não precisa pagar tudo de uma vez. Entra aqui no link da descrição, através do link você vai conseguir parcelar tudo no seu cartão de crédito e acima de 8 parcelas no cartão, você ainda tem um desconto através do GARAGEN12, esse cupom, coloca o cupom GARAGEN12 que você vai ter um desconto ainda de 12%, beleza? Ah, e lembrando que aqui no primeiro comentário fixado também tem o link da Zappay, clica lá e usa o cupom GARAGEN12. Bom, o que muitos dizem é que a Yamaha FZ15 é um projeto brasileiro e foi desenvolvido e pensado para o mercado brasileiro, mas não é bem assim, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, como vocês estão vendo aí, nós já estamos no site da Yamaha Brasil, tá bom? E como vocês estão vendo aqui, ó, na sirueta da moto, vocês podem ver que é a FZ15 que estamos falando. E pessoal, não é à toa, tá? A gente tem que, antes de falar da MT-15, a gente tem que falar da FZ15, que muitas pessoas falam que foi um erro da Yamaha ter trazido a FZ15 e não a MT-15 logo de cara, tá bom? E gravem bem essa sirueta de moto, beleza? Bom, chegando na Yamaha da Índia, a gente pode ver que a FZ15 já está aqui com a diferença no bloco do farol. E muita gente, eu vi até criador de conteúdo falando que a FZ15 foi um projeto pensado para o mercado brasileiro, mas não é verdade, tá? A gente pode ver aqui também, ó, com outras imagens, tá? Que se trata, olha o banco da FZ15 brasileira aqui, só mudaram o bloco do farol para não ficar igual ou então para não pagar royalties ou sei lá, tá? Royalties. Então, eu não sei ao certo qual foi o motivo deles não ter levado exatamente a mesma moto. Mas, pensando bem, olha aqui, ó, você vê como que não é coisa da minha cabeça. Olha a sirueta da FZ15 aqui na Índia, tá bom? E é a mesma moto, ó, o mesmo painel, entendeu? É a mesma moto, tá? É a mesma moto, mesmo peso, mesmo tudo. Aqui, ó, a moto de lado, como vocês estão vendo, tá? Lá tem a cor azul e a cor preta. Ó, sirueta da FZ15 indiana e da FZ15 brasileira, fechou? Mas, mano, por que você está mostrando a FZ15 indiana? Está sanado as dúvidas, a gente precisa entrar num ponto aqui. A Yamaha, quando trouxe lá atrás, no ano passado, foi uma moto que meio que deu uma diferença alarmante no nosso mercado. Não pela sua potência em si, mas além de ter um design que agradou muito, muito. E eu, inclusive, cara, eu fui um dos que mais que eu impressionado com essa moto na questão do design. Porém, ela tinha um ABS na roda dianteira. Na época, na baixa cilindrada, a Yamaha foi pioneira e ainda, né? A Honda não tem um ABS nessa categoria ainda de moto, porque a Honda ainda, algumas pessoas estão dizendo que a Honda está esperando até o último momento para trazer alguma mudança e tudo mais. Mas isso não é verdade. A Honda, ela não está esperando até o último momento só para trazer mudança. Ela está esperando até o último momento para ela ganhar o máximo de dinheiro que ela conseguir com baixo custo que ela ainda está podendo ter aqui no mercado brasileiro. E que vai chegar uma hora, né, por causa do promote, ela vai ter que atualizar a sua moto e vai ter que trazer uma mudança, nem que for um ABS de canal único na dianteira ou o freio a disco na traseira. Enfim, alguma coisa a Honda vai ter que apresentar na linha Titan, tá? E essa aqui foi, na época, uma moto que não tem o que dizer. A galera ficou muito eufórica quando a Yamaha lançou a Z15, foi um sucesso de vendas, é um sucesso de vendas até hoje. Mas perto da Titan, ela não vende tanto, mesmo sendo mais segura que a Titan, tendo um painel mais completo, enfim, com iluminação em LED e tudo mais. Mas o principal problema dessa moto é o motor. O motor dela, para muitos, muitos falam que o motor é um motorzinho de geladeira, uma moto que é muito pesada para que esse motor comporte com maestria, tá? E eu só estou transmitindo para vocês o que deixam nos comentários, tá bom? Você é livre para comentar aqui embaixo, fica à vontade. Mas o que a galera está falando é que essa moto, ela não tem uma potência, assim, desejada, né? Não tem aquela potência que o mercado brasileiro, e muitos estão falando que foi um erro da Yamaha trazer a Z15 aqui para o Brasil, tá? Foi um erro da Yamaha, se você acha um erro, comenta aqui embaixo, tá? E uma coisa que é fato é o motor, né? O motor ali de 12 cavalinhos e um câmbio de 5 marchas ali meio que deixou a desejar e precisava, né? O mercado brasileiro na baixa de cilindrada está precisando ter mudanças drásticas no nosso mercado brasileiro. Temos agora a Dominar 160, né? Que tem um câmbio interessante, é uma moto boa demais, suspensão invertida, ABS na dianteira. Então, assim, a Yamaha das binárias foi a primeira aqui no mercado brasileiro que trouxe uma moto com segurança, né? Nessa faixa de cilindrada aí. Ao meu ver, já ganha ponto por causa disso, beleza? Agora, quando o assunto é MT15, aí o chicote já estrala mais forte, por quê? Nós podemos ver que é uma moto mais elaborada, uma moto mais presente, né? É uma moto mais, não tenho o que dizer, é muito mais encorpada, tem um conjunto muito mais atraente aos olhos, porque é uma moto com iluminação em LED, vou deixar uns takes passando aí na tela para vocês, tá? É uma moto com mais iluminação em LED, ela tem ABS de dois canais, um câmbio de seis marchas, ela tem embreagem deslizante, tá bom? E a iluminação dela é full LED, não é só o farol e a lanterna que é em LED, ela é full LED totalmente, tá bom? E ela tem o painel da R15, é o painel mais completo que nós podemos ver na baixa de cilindrada. Agora, se tem um painel mais completo que esse aqui que eu estou mostrando para vocês, eu não sei, tá? Mas o que acontece é que muita coisa vai acontecer quando ocorrem essas mudanças aqui no Brasil, né? Sabemos que nas últimas informações que eu trouxe aqui para vocês, que tem novidade escondida lá dentro da Yamaha, tem muita coisa da Yamaha ainda que não pôde vir à tona, porque não veio por meios oficiais, tá bom? Mas é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, até a estrutura da MT-15 é melhor que a FZ-15. A moto é melhor, é superior, é outra categoria de moto, a MT-15, tá? Portanto, o motor da MT-15, além de ter os seus quase 19 cavalos com 18,8 cavalos, ela ainda tem o comando de válvula variável e como eu já acabei de falar para vocês, é câmbio de seis marchas, embreagem assistida e deslizante, isso sem falar da suspensão invertida, tá bom? E o design da MT-15, como vocês estão vendo aqui, ó, o banco é diferenciado, a lanterna traseira, ó, não tem. A moto é sensacional, tem conectividade com o celular, então, assim, tem muita gente que fala que a Yamaha errou com a FZ-15 e tinha que ter trazido a MT-15 aqui no Brasil. Eu não sei, eu trouxe esse vídeo mais para a gente ter um debate para vocês comentarem aqui embaixo, vocês são livres para comentarem aqui embaixo, tá? MT-15 ou FZ-15, tá? E mais uma coisa, antes da gente dar a deixa aqui para vocês, tem uma coisa aqui que muitos não se atentam. Sabemos que o mercado indiano, se não for o maior, é um dos maiores mercados de motos que temos. A gente pode ver, ó, que na Índia tem moto para todos os gostos lá, né? Tem FZ-25, tem essa FZ-25 aqui, laranja, que é um pouco mais completa, tem protetor para as mãos, tem uma bolha maior, enfim, tá bom? E temos a FZ-15, a MT-15 e temos a R-15. A galera, assim como eu, eu também acho, tá, que a Yamaha, ela tinha que trazer uma categoria de baixa sanitária para cada moto. A Yamaha não vai vender, dane-se, traz, eu não estou em posição de pensar pela Yamaha, eu quero diversidade, eu quero modelos e para mim tanto faz, tá? Mas tem muita gente que esquece que lá, na Índia, é um mercado que mais tem consumidores e os caras sabem muito escolher moto, porque tem variedade de motos para caramba lá na Índia. Então, eu preciso da sua opinião, sabemos que aqui no Brasil já vai vir a R-15 e já tem a FZ-15. Você acha que lançaria a MT-15 junto? O que aconteceria com a FZ-25? A gente já sabe que a FZ-25 vai mudar, tá? Então, grandes coisas vêm aí, afinal de contas a Yamaha está investindo pesado, tá? Até 2025 muita coisa vai acontecer e a Yamaha, ela tem que mudar muita coisa, porque a Honda vai vir pesada também até 2025 com 10 novidades aqui no Brasil. Mas eu preciso da sua opinião, esse vídeo foi para a gente fazer um debate, tá bom? Eu não estou filmando nada, não é notícia de nada, eu preciso da sua opinião aqui. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha se a Yamaha iria ganhar muito mais mercado do que ela já vem ganhando ultimamente, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e eu quero saber de você, fechou? Lembrando, corretor Santana aqui na descrição e zapei na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para gerar o beijo no coração e tchau!